Eu tô falando dessa questão de amor, de filho e tal, porque o Lucas Moura, eu até fiz essa pergunta pra ele logo depois da classificação do Corinthians, porque o primeiro jogo ele tava assistindo em casa, com o filho, cantando o hino, com o torcedor. E o segundo jogo ele decidiu pro São Paulo, que o futebol tem essas maluquices, né? Uma hora o cara tá no sofá, outra hora o cara tá dentro de campo, resolvendo a parada. Pro torcedor ficar feliz no ano que vem, só falta assinar mesmo? Aliás, eu vi esses dois meninos dele, família maravilhosa, cantando o hino, assistindo. O Lucas tem esse aspecto familiar, ele tem dois filhos que sempre brinco, são lindos e maravilhosos. Eu vou dizer, Hernan, que nós somos muito responsáveis, nós estamos conversando, eu tô otimista. Eu acredito que o contrato a cada dia ele fica mais próximo, porque vai ajustando uma questão ali, outra aqui, mas com muita verdade e sem assodamento, né? O Lucas agora tava de férias, tá voltando pra São Paulo, em nenhum momento nós ficamos atrás, conversando. É uma decisão dele, da família e do São Paulo. O São Paulo quer, eu sinto que a família quer, e vamos chegar. Agora eu não vou te precisar, né? Mas eu tô otimista, então isso eu tenho que falar. Eu tô, assim, a cada dia eu tô um pouquinho mais otimista. Até que vai concretizar, porque quando trouxemos o Lucas, ninguém sabia, né? Foi um trabalho muito bem feito pela área de futebol, onde nós preservamos a informação, a mesma coisa o Ramos. Então eu tô otimista, eu acho que nós vamos poder comemorar em breve aí a permanência do Lucas. Três anos é a ideia do contrato? Eu acredito que sim, porque ele é um jogador que tem 32, e é um jogador que se cuida muito, fisicamente tá muito bem. Esse é um jogador que joga mais cinco, seis, sete anos em grande condição. Então o três anos vai ser muito bom pra ele, muito bom pro São Paulo, e nós podemos contar com a força física dele, com o profissionalismo dele. Então o três anos seria o ideal, é o que nós estamos buscando. E cada dia o contrato vai ficando pronto, vai ficando no molde ali e tal. Dentro dessa questão financeira, o Lucas sempre foi muito tranquilo. Não é dinheiro que faz o Lucas estar no Brasil ou estar no São Paulo. É mais ou menos nesse contexto também essa renovação? Sim, toda renovação tem um aspecto de aumento de investimento da folha de pagamento. Mesmo os jogadores que nós renovamos, vocês viram aí várias renovações, sempre tiveram a cresce que impacta na folha. Mas o São Paulo também tá tendo impactos na área de marketing, na área da bilheteria, na área dos prêmios. Então nós achamos que com isso nós conseguimos avançar com a reestruturação financeira que eu acabei de falar aqui, que se Deus quiser, em fevereiro nós começamos a executá-la. Nós vamos começar a ter um trabalho com um pouco mais de oxigênio, ganhando mais musculatura. Mas todo o trabalhador, todo o ativo do São Paulo, ele é valorizado e nós chamamos antes para renovar. Não adianta eu falar assim, pô, eu tenho um contrato com o jogador até 25. Se eu puder jogar para 26 ou 27, eu sento com ele, dou a merecida valorização e isso traz um impacto na folha. É claro que aí você também tem saídas de jogadores, uma reacomodação de pagamentos para que a gente consiga ter uma folha que seja um compromisso que você consiga atender. Então o Lucas é um grande valor. Acho que o significado dele, do Caleri e de outros mais, mostram o São Paulo com vigor. E também é um cara comprometido com o que ele está vendo. Ele está vendo o esforço da diretoria com todas as dificuldades, que não é nem culpa dele, nem nós, porque nós assumimos assim, o que nós estamos fazendo com o CT, com o Morumbi, com a condição estrutural dos atletas, com a condição estrutural dos funcionários, com a qualificação desses funcionários. Então são situações que o atleta também enxerga. E você espera dar esse presente para o torcedor de São Paulo antes do Natal, né? Porque não faz sentido virar o ano e ainda ter pendência. É, essa é a ideia, essa é a ideia que a gente tem aí antes do Natal, praticamente é concluída essa questão do Lucas. Mas também de forma tranquila. Eu digo que contratos renovados e reformados tem que ser bom para todas as partes. Então, a família, o jogador, o clube e a coletividade. Mas eu estou muito otimista, eu acho que antes do Natal a gente pode trazer esse presente. E é verdade o presente. Me perguntam, quais os mais reforços, presidente? Eu falo assim, nós já trouxemos o Eric, o Luiz Gustavo, estamos de olho em outras reposições. Mas na minha opinião, a reforma do contrato do Lucas, a renovação, é o grande reforço que a nossa torcida almeja. É a cereja do bolo. Cereja do bolo. Cereja do bolo. É a cereja do bolo. Chegou campeão da Copa do Brasil, né? Ele também, não sei se você viu os documentários dele, mostra também a convicção, o comprometimento dele para ganhar um campeonato. Isso o elenco todo mostrou. Eu acho que isso é importante para o segmento do trabalho. Qual?